Agora eu vou fazer uma homenagem Pra uma pessoa Que talvez Talvez não, depois de hoje eu tenho certeza Que ela vai saber que eu existo, gente O nome dessa pessoa é Beyoncé Eu escolhi essa música Porque essa música marcou a minha vida Eu sempre gostei muito de cantar Eu sempre gostei muito de dançar Mas eu não tinha em quem me inspirar E um dia, eu passando numa feira Na televisão, tava rolando o DVD da Beyoncé Eu olhei pra ela e eu disse Cara, eu quero ser igual a essa mulher Como ela faz isso? Ela canta? Ela dança? Foda demais Então, Beyoncé Onde quer que você esteja Eu quero que você saiba Que você faz parte disso aqui, tá? Eu te amo muito, Beyoncé E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.